Neste novo mundo, qual o seu próximo voo? Para que você possa retomar seus planos de viajar neste novo mundo, estamos adotando novos protocolos de segurança e higiene antes, durante e depois dos seus próximos voos. Conheça tudo o que foi implementado ao longo das 5 etapas do voo, começando pela primeira. Pré-voo. Antes de cada viagem, enviaremos um e-mail com as informações do seu voo, recomendações e protocolos atuais. Lembre-se de incluir mais máscaras reservas na sua bagagem de mão, pois seu uso será obrigatório dentro do aeroporto e durante todo o voo. Check-in. Queremos promover o distanciamento social dentro dos aeroportos. Por isso, baixe o app Latam e faça o check-in online e certifique-se de ter o cartão de embarque no seu celular. Com isso, se você viajar sem bagagem, não precisará ir aos balcões e poderá entrar diretamente no embarque. Certifique-se de que apenas as pessoas que irão viajar se dirijam até o aeroporto. Você estará contribuindo para a redução de possíveis aglomerações nas áreas públicas. Se você tiver bagagem, considere as placas de distanciamento social nas filas e aproveite os nossos serviços automatizados de etiquetagem de bagagem e despacho automático nos aeroportos que disponibilizam esses serviços. Todo o nosso staff está usando máscaras e, seguindo o protocolo, lavam as mãos regularmente e também usam álcool gel. Da mesma forma, todas as nossas superfícies de pontos de contato, como balcões e quiosques, são higienizados constantemente e estão intercalados para manter uma distância adequada um do outro. Embarque. Implementamos um sistema de embarque sem contato e pausado para garantir a segurança de nossos passageiros e tripulantes. Aguarde ser chamado por nossa equipe para se aproximar do portão de embarque. Enquanto isso, pode ficar tranquilo, já que essas áreas comuns também são constantemente higienizadas. A bordo. Antes de cada embarque, cumprimos o processo de limpeza e desinfecção das nossas superfícies e elementos a bordo. Todas as nossas cabines renovam o ar completamente a cada 3 minutos e possuem filtros EPA que removem 99,9% dos vírus e bactérias. Adicionalmente, para sua proteção, as cabines possuem um sistema de circulação de ar que vai de cima para baixo e que está combinado com várias saídas de ar que, juntas, limitam a propagação de partículas e doenças por todo o avião. Tomamos medidas a bordo para que seu voo aconteça em um ambiente seguro, com o uso obrigatório de máscaras por passageiros e tripulantes. Álcool gel disponível em todos os nossos aviões, um serviço de refeições simplificado para reduzir as interações na hora da entrega, higienização e vedação de todas as áreas de contato antes de cada voo e também dos itens de descanso, além do aprimoramento dos nossos protocolos de higiene. Desembarque. E, finalmente, queremos que a saída do avião aconteça sem aglomerações. Por este motivo, o desembarque será realizado em filas, para que haja distância entre os passageiros durante o processo. E é assim que nossos novos protocolos se adaptam a diferentes fases da sua viagem, criando um ambiente mais seguro de acordo com o momento que vivemos. Porque, neste novo mundo, uma viagem segura é feita por todos nós. Platão. Longe, mas juntos.